Em meu peito Tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adoçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até o ar Tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adoçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Só você que é meu anjo protetor Só você que é meu anjo protetor